Os alunos do oitavo e nono ano do Colégio Adventista de Gurupi participaram no concurso internacional de redação de cartas dos Correios. O objetivo do concurso é incentivar jovens e adolescentes a expressarem a criatividade e melhorarem os conhecimentos linguísticos durante a produção. Foi uma tarefa difícil selecionar as melhores produções, pois os alunos ousaram na criatividade. Esse é o 47º concurso internacional de redação de cartas da UPPO, que é a União Postal Universal. No Brasil, a realização do certame fica a cargo dos Correios e é desenvolvida nas fases escolar, estadual, nacional e internacional. As redações devem ser em formato de carta argumentativa, cujo tema é Imagine que você é uma carta que viaja no tempo. Que mensagem você quer deixar para os seus leitores? Os professores envolvidos no processo foram os professores de língua portuguesa, Reginaldo Lima e Cátia Azevedo. Foi muito gratificante acompanhar o empenho dos professores, a motivação e a criatividade dos alunos. Cada produção nos permite passear no tempo. Nos convida a rever o passado, analisar o presente e refletir sobre o futuro. O objetivo principal desse concurso de redação é justamente fazer com que os alunos se sintam motivados para a escrita. É a que nós temos aqui a proposta de uma carta argumentativa e o intuito justamente é fazer com que os alunos desenvolvam o hábito de escrever. Eles têm uma expectativa de ver a possibilidade do seu próprio texto alcançar lugares distantes até a nível mundial e tudo isso tem sido muito positivo. E os resultados foram surpreendentes. No primeiro momento nós achávamos que eles iriam produzir bons textos, de fato, mas nos surpreendemos porque os textos foram melhores, superaram todas as nossas expectativas. E eu gostei muito porque o tema que eu escolhi para fazer foi um tema assim que veio na minha cabeça quando eu percebi que eu via as pessoas muito ligadas no celular. Eu percebia que as pessoas não andavam na rua percebendo onde elas estavam pisando. Elas simplesmente viravam, olhavam para baixo, olhando para o seu próprio pé, só que não prestando atenção nelas. Elas prestavam atenção naquelas pequenas telas. Tivemos alunos que falaram sobre a questão da mulher no decorrer da história. Outros já trouxeram o assunto da tecnologia. Até sobre a questão da xenofobia também nós tivemos alunos que abordaram. Abordaram preservação ambiental, preconceito racial, enfim, vários temas interessantes que condizem com a realidade deles. O que eu mais gostei em poder fazer a minha carta é que eu falei sobre preconceito. Por ser mulher e negra, ele está sempre ao meu redor, esperando uma ação minha para poder se manifestar. Desse jeito, com essa carta, eu pude deixar a minha mensagem para a sociedade. E o resultado que nós temos visto é o amadurecimento, tanto do ato da escrita e também muito aprendizado. Uma vez que os resultados foram satisfatórios e significativos.